O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de um médico acusado de ter assassinado a tiros a própria esposa. Ele queria anular uma perícia e retirar do processo o laudo respectivo. O pedido já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem tem mais informações sobre essa decisão, o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. Esse crime aconteceu em 2000 em São Paulo. O médico Luiz Henrique Semeghini pretendia anular a sentença que foi dada pela Justiça paulista. Ele alegou que na época do crime foram vários casos, vários outros argumentos que ele apresentou que não foram suficientes para determinar que esse processo não fosse julgado. E ele continua preso. Ele alegou também que a polícia não preservou o local do crime e que isso teria prejudicado a ampla defesa do acusado. Os argumentos apresentados não foram aceitos pelo desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo, aqui no STJ. Para ele, não ficou caracterizada nenhuma ilegalidade no flagrante que fosse capaz de mudar a decisão já tomada pela Justiça paulista sobre esse caso, Erika. Com você. Obrigada, Caio, pelas informações.